É putaria que tu quer, nene te ensina a mulher É o da viseira, acabou a brincadeira Só boto no pelo, te deixo pelo a ver Fumou um beck, tá chapada, se bateu com os caras Ela com bronze de fitinha, mostrou puxando a calcinha Nós já veio do futuro, quando a suta é putaria E eu imaginando ela tirando a calcinha Eu ia falar que o homem não presta, mas não presta faz suruba E ela presta? Porra nenhum, porra nenhum Pai de Marquis, me botou com pressão na minha rave Papapinha, papá, papá Eu ia falar que o homem não presta, mas não presta, faz suruba E ela presta? Porra nenhum, porra nenhum Não posso ver uma ponta grande, que eu já chego sarrando Já chegou o sarrão, já chegou, já chegou o sarrão A gente marquiz, me botou com pressão, não ia rolar Tchoppa, tchoppa, tchoppa Tchipulada, toca, 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 toca Na voz do céu, a voz da grande é que eu já chegou o sarrão Tchipulada, toca, 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 toca Tchoppa, toca, 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 toca Que eu já chegou o sarrão Bota pra eu descer, que é o Manu Dembele Só boto no pelo, te deixo pelo avesso Fumou um beck, tá chapada, se bateu com os carapê Ela com bronze de fitinha, mostrou puxando a calcinha Nós já veio do futuro, quando a suta é putaria E eu imaginando ela tirando a calcinha Quer falar que homem é não presta, mas não presta faz soropo E ela presta, não vai nem supor nenhum Quer falar que homem é não presta, mas não presta faz soropo E ela presta, não vai nem supor nenhum Ah, G Marques, me botou com pressão na minha Hava Tchoppa, toca, toca, toca Quer falar que homem é não presta, mas não presta faz soropo E ela presta, não vai nem supor nenhum Não posso ver, o aponta grande é que eu já chego o sarrão Já chego o sarrão Já chegou o sarrão Me botou com pressão, não ia rolar Tô top, eu tô, tô, tô Tipo ladrão, toca, 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 toca Na voz do céu, a bota grande é que eu já chego Tipo ladrão, toca, 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 toca Que eu já chego Bota pra eu descer, que é o mano bem beleza De, pra, pra Tá avançado, porra